Para o segundo desafio do calendário desta edição 2019 da International Ryan Johansson e Kel na ordem numérica esta será já relativamente tarde para os padrões dos grandes. O Sports Park sul de Los Angeles ainda há cinco dias teve aqui um terremoto, uma piada. E o Real Madrid no dia 24, a formação Bávara, para além deste encontro com o precisamente recuperar esta bola à saída do meio campo do Bayern, a bola chega até Manuel Neuer que muito tranquilamente distribui para Tavinho. Sevilha, pelo menos ainda teve o Spartak-Moscou, o Paris Saint-Germain sobretudo, também a deixou. Falto neste início de desafio, todo isso a atrasar a bola até a zona dos centrais onde está Rabia. Encontrar espaço, encontrar espaço e encontrar o remato, a bola vai separar para a esquerda, Mkhitaryan sai cruzado e não há emenda de Lacazette já a entrada pequena área. O Arsenal começa com a quarta toda este desafio. Um outro enquadramento, Mustafi na verdade e no escala um sênior, não jogou na Alemanha, essa bola perdida no interior da área. E o que já para Ryan Johansson, de novo para Tolisso, vai marcar o Bayern, não vai nada, porque há agora uma grande confusão entre Socrates e o guarda-redes Bernaleno, que depois mergulha para agarrar, apesar dos protestos do Bayern que, por trás da grande área, pede-se um cruzamento, faz uma finta, a bola está dentro da área. Atenção ao Ryan Johansson, faz um remato rasteiro para a esquerda, enrolado, corta só que finta sobre Giannis, que é o Árabe, já se virou para a baliza, deixou embalar a Aubameyang, é um perigo. Maitland Márcio, cruzamento, sai a meia altura, corta a rábia, Martínez Alba, fica na zona. Portugal, a Suíça jogou com Portugal e com a Inglaterra, atenção ao Granitxaca, vem meia distância, leva demasiado. A direita pode servir, Thomas Muller no centro faz um grande movimento, Thomas Muller, depois da simulação, Ian Fide-Arp ainda não está a meia distância, que não sai dos pés de Ryan Johansson e o Arsenal é que sai a jogar. Mal a intercessão de Corrante, totalizou, imprudente agora, não exatamente em ruptura com o clube, mas a negociar a saída, digamos a citação, a mais o Tozil, já olhou para a área, vai fazer o serviço. Devolver ao interior, ao centro da grande área, era o que eu queria dizer, vai tirar cruzamento, Tozil não consegue uma emenda acrobática, limpa, Rábio Martínez, ainda não acabou o lance, Maitland Miles, mais uma combinação com o Lacazette, Maitland, da edição 2019 do torneio. Alaba a bater para o interior da grande área, limpa a defesa do Bayern em existência, no Marrosmo, ficando cada vez mais numerosas. Só o Arsenal, por exemplo, tem um staff técnico, são 25 de junho, que é Hans Dieter Flick, popularmente conhecido como Hansi Flick, antigo adjunto. Não na sua plenitude e sobretudo não na equipa inicial, grande passo de Geron Boateng, todo isso. Americanos que estão, são passados do Corrante, agora de Aubameyang, passando a grande área, cruzamento, quem vai marcar ninguém? Ian Fideharp, descoberto no Hamburgo, a tentativa desmarcação para... Joe Willock. Granit Xhaka bem jogada, Maitland Miles entra da área, evita dois adversos com o Edu Gaspar, que é o brasileiro que é uma antiga figura do Arsenal e agora é diretor para o futebol. E o Raul Sannegui, que é um... Ivan Gazidis, como o mais questionável, digamos assim. Mas há a questão do Maitland Miles, quando o Héctor Belharin recuperar em pleno, a lesão grata que teve, o jogador que... que reforçou o Bayern nesta temporada, até sexta bola dentro da área, um dos anos, remato cruzado. Um patamar de muita qualidade, até sexta cruzamento, e a Lava para a meia-menta, e a defesa de Berne. Passa arriscado, o Lacazette ainda conseguiu a intercessão, depois todo isso, tentou um passe. Esclarecendo o que vai acontecer com Alexi Bobi, por exemplo. E partindo do princípio, que a dupla Lacazette ainda não obrigou o guarda-redes alemão de 33 anos a uma defesa. Nacho Monreal. Corta, e na fase da bola chegar, oito e a verdadeira, e aí a Anasca, e o Reinio Anson, a ganhar um canto. Zikarzi, até só contrata com o Arsenal, com Ozil, vai disparar de pé esquerdo, primeira defesa de Neuer. Arremato de Ozil e Neuer, corajoso a deixar, gostava de ter. Dois guarda-redes com imensa qualidade, e ainda há, como sabemos, Perne Leno e Kevin Trapp, apenas para fazer estas referências. Cortar, uma vez que também já lhe disse, a quantidade de jogadores que ainda é preciso, cujas situações têm que ser resolvidas no Bayern. Joe Willock, arrou por um braço, tirou ao chão, caem os dois de resto, o jogador do Leitone fica agarrado ao pé direto para Daniel Ntuzant. Estamos quase em cima do intervalo. O que significa que agora vai descansar. 0-0 em Carson, entre Arsenal e... Temos do Dortmund. Começa a segunda parte, estava eu a dizer-lhe que o Serpirit V foi descoberto, quando os que entraram no terreno de jogo, sendo que o Joshua Kimmich é um deles. Benjamin Pavard entra para cima. Falta saber quem entrou ali para o lado esquerdo da defesa. Uma vez que a abraçadeira já está no braço de Roberto Lamandowski, Sérgio Nabry encara a defesa do Bayern, vem meia distância e remata. Pode vir meia distância de Mkhitaryan, não faz um passo, tudo à esquerda para Obama-Yank, bem jogado pelo autogolo. Infelicidade terrível para Luís Posnanski. Vai dar vantagem ao Arsenal. Tentativa de Obama-Yank servir o coração da grande área, onde podia aparecer o companheiro para emendar. Infelicidade do jovem Luís Posnanski a bater Sven Ulreich e a marcar o primeiro gol da partida. Grande passo de Mkhitaryan, trocou apenas uma unidade na baliza. Granit Xhaka, cruzamento do rasteiro, maior altura de entrada da área. Lacazette virou, faz mais uma finta, faz um... Abertura para Gnabry. Encara a baliza Gnabry, puxa para o pé direito, remata cruzado, passa tão perto da baliza de Emiliano Martínez. Potencial problema com um jogador atingido na zona da cabeça. Fiz a terapeuta, Chris Morgan foi. Aí bem a assistência para Gnabry, bem jogado. Gnabry não consegue pintar Emiliano Martínez e ainda tem a bola. Assiste o coração da grande área. Do Bayern e a opinião de Thomas Muella. Vemento de aceitar do passe. Ainda Comane vai tentar inventar um lance junto à linha de fundo. Que grande movimento de Comane tentou assistir Lewandowski. Corta a defesa. Tratado na época passada, mas assumiu o patronato na defesa do Bayern, se calhar até às custas de Matsuma. Na pontuação do meio-campo defensivo, mas também no lançamento do ataque. Aqui não vai aparecer a espalha de finalização. Comane! Um disparo sobre a baliza de Dimo Martínez. Comane quer que criada de Comane te andasse para frente. Há pouco fez uma grande jogada sobre a linha de fundo. Agora vai para mais uma. Kingsley Comane sozinho, sozinho contra o mundo. Não aparece a recarga. Contra-ataque da equipa do Bayern. Com igualdade numérica, momentaneamente. Robert Lewandowski vai fazer magia. Não vai nada. Só crátis. Alguns setores do público não gostam desta pausa no jogo. Não sei se queria fazer uma simulação, mas saiu-lhe bem. Até se é o Lewandowski, Goretzka, abertura à esquerda. Era uma tentativa de deixar à disposição de... Deixou alguma água na boca, Gabriel Martinelli, no desafio contra o Colorado Rapids. Mais uma... Olha na imagem. Aqui está ele na imagem. Rhys Nelson. Cabisola. Uma adição de grande nível à Premier League. Seat Kolasinac avança pela esquerda. O Arsenal da Premier League a poder chegar ao... Está para ali fora. Um pavar pela frente ao Balmayang. Olha para a grandeira Cruz à procura de Rhys Nelson. Parou! Rematou contra as pernas. Goretzka pode apostar na meia distância. Não faz um passo para Gnabry. Quatro unidades do Bayernense. Um atacante para o empate. Passo fabuloso para a cabeça de Robert Lewandowski. É impressionante. É uma fábrica de golos. Se lhe dão meio metro, já é um perigo. Ainda para mais que um metro para manobrar. Robert Lewandowski a fazer um empate. Em Carson, no Arsenal. Um Bayern, um. Sérgio Gnabry. Visão. Nas costas de Mostar. Com uma pose muito longe de estar preparado. Para entrar. Cabeceamento de Socrates ao segundo poste. Vai diretamente para fora. Passamos ação com o Sérgio Gnabry. Gnabry também vai para dentro. Vai agora a combinação com o Kimis. Não chega nem ele nem Goretzka. Tem força e energia para servir. Lá a caseta pedir a bola ao centro. Obamayang, Obamayang, Obamayang. Sozinho a tentar o golo. Acertou na mané lateral. Por intervenção do jogador do Bayern. Canto para o Arsenal. Intervenção de Bojamal. A auxílio do seu central. Bem jogado por Coman. Gnabry parou. Vem o remate de Gnabry. Que remate. E que intervenção de Emiliano Martínez. Cabeceamento no interior da área de Calum Chambers. Ainda fica com o bolo ao Arsenal. Atenção a Tyrese John Roos. A cruzar para o golo do Arsenal. Vai resolver este desafio com os jogadores jovens do plantel a construírem este lance. E a conseguirem o golo é de Nketiah. Depois de ter ganho vantagem sobre Niklas Zula no lance anterior. Na verdade deu origem a este pontapé de canto. E ter provocado o Alvaroço na defesa do Bayern. Acaba por ser ele a fazer a emenda na pequena área. Jogada de Tyrese John Roos. A cruzar.